Cara, não sei se você sabia, mas jogando GTA Modo História, você tem a sua marcação no mapa cinza. A partir do momento que você comete qualquer crime e a polícia sabe qual veículo você está utilizando, no momento que você mura de veículo, essa setinha no mapa, ela fica com cinza escuro. Isso quer dizer que se você passar na frente da polícia, ela não vai te reconhecer, porque você está com um carro diferente. Nós podemos passar aqui, rapidamente, na frente da polícia e eles não nos viram. E cara, no GTA Online funciona mais ou menos da mesma forma. Quando você estiver com algum veículo e a polícia souber qual veículo você está utilizando, você poderá trocar de veículo e tornar a sua fuga um pouco mais fácil. Basta que a polícia tenha visto primeiro aquele veículo inicial que você começou a fuga. E após você trocar de veículo, ficará um pouco mais fácil a polícia, ela demorará um pouco a te ver, como você pode perceber aqui no mapa, beleza? Aqui no GTA Online, a cor da seta, ela se manterá a mesma. Espero que eu tenha te ajudado, se você gostou, deixa o like por favor e se inscreva no canal, beleza?